As palavras são muito pesadas que aparecem na porção semanal Kitavó, da qual é a porção semanal que mais inclui possíveis maldições para o povo judeu quando esse abandona a Torá, abandona os mandamentos de Hashem. E a gente sabe que isso aconteceu, aconteceu realmente muitos castigos que Hashem deu ao povo judeu porque a gente abandonou a Torá, porque a gente se afastou para a esquerda ou para a direita e não andou reto como Hashem pediu e exigiu do povo judeu. Essa é uma porção semanal que talvez é a mais difícil e a mais doída. E é muito interessante como a Torá é perfeita. A Torá não é um livro humano que vem bajular um povo e dizer que ele é perfeito sempre com uma ideia, quando é humano, angelical, única, cima do céu e da terra para parecer aos olhos do ser humano que é algo inefável, que é algo realmente praticamente endeusado. O povo judeu é um povo humano, um povo que acerta e um povo que erra. Na Torá, quando as pessoas fazem coisas certas, que é o que se deve fazer, a Torá fala até às vezes com detalhe, a Abraão estava com sentido dor por causa do bretmelá, circuncisão, 99 anos, a Torá não vem e começa a fazer um monte de elogio porque todo mundo já sabe que ele andava reto no caminho de Hashem e terceiro dia ele estava sentindo muita dor, era o meio-dia, isso a Torá não fala. Os versículos falam com normalidade, o que é bom, é óbvio que é bom, porque ele está andando no caminho de Hashem. Quando alguma coisa acontece ruim no povo judeu, o povo judeu erra, os sábios falam na Torá oral que é como se fosse uma lupa. Vem uma lupa e engrandece cada detalhe do erro para que seja ensinado para todas as gerações que não devem ser feitas. Isso, na minha humilde opinião, Elial, mostra duas coisas grandiosas. Número um, quando algo é de Deus e é perfeito, ele não precisa bajular, ele não precisa gerar uma fantasia para tentar convencer alguém de que aquele livro é real. É a verdade e a verdade por si só se sustenta. Número dois, nós temos que ser positivos, claro, mas a nossa atenção principal e o temor tem que ser dos pecados, tem que ser daqueles erros que nossos antepassados fizeram e que tem que gerar tremor no nosso corpo para que a gente não repita. Mas, para aquelas pessoas que têm aquela dúvida, viu, ou uma conclusão, viu, Deus aqui abandonou o povo judeu, é só olhar a porção semanal Kitavó, olha ali, em Dvarim, de Toronome, a Shem abandonou o povo judeu. É só olhar a próxima porção semanal Nitzavim, eis que vocês estão diante de Israel e as leis de Hashem. Lá você vai na quarta aliar, na quarta passagem, e lá você vê que Hashem diz que depois que virem todas essas bênçãos e depois que virem todas essas maldições, Hashem, ele vai se lembrar do pacto, Abraham de Sarkiakov, essa é a ideia, e ele vai trazer e reunir o povo judeu. E mesmo que ele esteja no final do mundo, ele vai ser trazido. E o Rashi fala para onde? Obviamente Israel. E para que ele esteja tratando com amor e carinho os seus filhos. Ou seja, vem a porção semanal o seguinte e traz apenas a continuação. Quando Hashem dá um esporro duro e pesado nos filhos, não é porque ele está afastando, é porque ele ama. O próprio Maimone descreve no livro Guia dos Perplexos que quando Hashem, entre aspas, desiste de alguém, que é basicamente respeitar o livre-arbítrio do ser humano, Hashem simplesmente retira a santidade e a providência divina desaparece e a pessoa vai vivendo como se fosse no automático. Pessoal, isso traz para a gente a importância de que quem quer estar em intimidade com Hashem, cumpre a Torá. Ainda mais que nós estamos perto do Novo Judaico para que a gente possa crescer grandiosamente em temor a Hashem. Quero convidar você para estar fazendo o curso da Rabanit, Berta, você que é mulher e incrível o seu empoderamento feminino e sobre as mulheres da Torá, você vai amar, está especial, vai trazer conteúdos que você nunca aprendeu com certeza em nenhum livro. E também quero convidar você para o grupo Juntos Vai Torá do WhatsApp, um grupo exclusivo da qual você recebe material judaico todo dia. Eu respondo as suas perguntas uma vez por semana e no grupo especial de mulheres, a Rabanit, Berta, faz a mesma coisa. É aprender sem parar nessa grande família. Juntos Vai Torá. Ainda a cada seis meses, você recebe um curso gratuito para você do site toracomvocê.com. Vai Torá, pessoal, tudo de bom. Shabbat shalom, Torá na veia e até a próxima.